E aí gente, 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 que é esse que é o LICRICIDADE? Que é o que tá com o Algev, que tá? Gente, oi, pessoal, estamos aqui falando pra fazer uma coisa lá pra vocês, né? LICRICIDADE, é uma coisa de velocidade, viu? Gente, LICRICIDADE tá um perigo, né? Você coloca o seu lado assim pra carregar, mas com fone de ouvido, com fone de ouvido. Mas não pode, né? Senão... PUM! Pode. Toma choque, viu? E hoje, não é pra você ficar com coisa na tomada, não. Mesmo jogando lá com fone de ouvido. Fone de ouvido é perigoso, viu? Então tá. Gente, fone de ouvido é perigoso, viu? Fone de ouvido é perigoso, viu? Fone de ouvido é perigoso, viu? Né? Gente, o satanismo é pra jogar, né? Fone de ouvido é pra jogar, né? Fone de ouvido é pra jogar, né? Não é perigoso, né? Né? Aquele dia que eu ganhei com ele, né? Aí chegou mais tarde, né? Mas tá, tá um BULJ aí. Ele nem pôs BULJ jogando comigo. Tá jogando tudo aí pra ele ir pro trance, né? Então tá. E ele tava jogando, né? Gente, mais tarde. Tem uma brincadeira do caral do bopo, tá? Mãe? É que que susto, né? Tem uma brincadeira de susto, né? Os buipos fez uma brincadeira mais tarde, né? Susto, né? Labirinto de terror, né? Acho que é isso, né? Se a gente tem que falar pra mim, né? Mas tá aqui com vocês, eu acho que vocês vão fazer 11 minutos de vídeo, né, quando vocês jogam o vídeo, né, então tá, pessoal, escute o Tartano, eu tô bem aqui, tá, na banda, tá, Tartano, comece, ouça. Pessoal, bom dia a vocês, gente, tô gravando aqui um vídeo, gente, o que vocês, pessoal, hoje é sábado, né, graças a Deus, pessoal, tá, foi muito rápido, 15 minutos, né, então, gente, eu tô de conflito pra vocês, né, que a velocidade, né, perigua demais, né, pessoal, a velocidade é muito perigoso, né, então, é muito perigoso você mexer com tomada, né, mexer com tomada lá, né, você tá carregando o celular, mexer com a tomada, tá, carregando o celular, desliga aí, vai brinca a folha do carregão, mas com fone de ouvido, não pode, né, é a mesma coisa, PC, é um perigo, eu tenho PC de medo, né, eu tenho PC de visão no meu quarto, se eu poupou ele, com fone de ouvido comigo, eu olhei um choque, muita carrega pesada aí, viu, eu olhei um choque, macaca pesado, isso é perigoso isso, pessoal, né, o outro tá me falando ontem, né, ele mandou mensagem no WhatsApp, ontem, né, que eu cheguei mais certo serviço, né, pessoal, naquela hora ele tava travando demais, meu serviço às vezes ficou muito duro, e eu cheguei aqui mais tarde, porque eu tava lavando meu carro ontem, sabe, aí, fez um serviço, né, na levante de serviço, a gente tem que estudar, né, lá perto da, lá do Cais Nova Era, né, eu tava lá, né, Belim, né, Cais Nova Era, né, perto de estar tico, né, é fácil, né, pessoal, a gente tem um assunto assim, né, que qualquer outra gente não sofre mais um absurdo de carrega pesada, né, pessoal, mas a felicidade tá boa, né, pessoal, Chuck, desligar a luz, né, desligar a luz, problema da energia, a gente tem que economizar a energia, Chuck, Chuck, os tabulados, né, os dois nem tem problema nenhum, né, pessoal, desligar a luz se não consegue o banheiro, falei pra eles, desliga a luz, menino, energia vem cara, muito cara a energia, e muito cara, viu, a energia foi muito cara mesmo, né, mesmo que você tá brincando por aí, na energia, nem presta atenção que tá lá na luz, né, caramba, presta atenção, Chuck, tá desligado, Chuck, ó, presta atenção mais na iluminação, desses luzes, né, pessoal, que tá acontecendo, né, presta atenção mais no que você tá fazendo, né, que a energia vem paga demais, é muito cara, a energia foi muito cara, muito cara, da simão, hum, a energia, daqueles lá, né, uma, uma, uma coisa, tipo, é muito cara, às vezes a gente nem resolve, né, a energia tá muito cara, muito cara mesmo, daí a gente, a gente tem um simples pra saber, né, que a Pofa tem razão, né, que a Pofa tem pra saber, é verdade, tablet, pão de ouvido, com pomada, é perigoso, né, muito perigoso, com pomada, né, vai pro Pof, Pof, que é o que aconteceu não, né, ele brumba ele, ele fala assim, não posso não, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, não posso fazer isso não, né, vou fazer isso de ano nenhum, né, então, gente, o carro do Pof, fui doado já, tá, deu pra Sofia, do anime, Gaja, tá, eu já doei o carro dele, tá, que bom, pessoal, eu fui ignorante, não me livre, pessoal, é muito fácil, né, pessoal, você tem uma pessoa assim, normal, né, as pessoas não vão fazer ignorância, né, mas ser ignorante, você senta perto de mim, do meu carro, e você fica designorante, né, não tem nada a ver se existe uso, se uso ter nada a ver não, tem nada a ver com vício e ignorância com o outro, né, então, gente, ele sabe muito bem disso, né, que a luz dele é muito paga, com desligar a luz, né, se vocês não obedecerem, eu vou chamar o Raimundo pra ensinar vocês, apagar a luz e desligar, apagar a luz e desligar a luz, vou chamar o Raimundo pra prender vocês, ensinar vocês, sair do banheiro e desligar a luz, né, desse jeito, né, vou fazer desse jeito com eles, lá, se ele não apagar a luz, vou mandar o Raimundo dos sinais, sei lá, é, verdade, porque você não obedece, né, pessoal, não obedece, né, tinha que ter aquela malícia do mundo, de fato, pra ele rir, deu me livre, né, mas desligar a luz, desligar a luz é muito fácil, né, minha energia é de você, meu fora do carro não pode ficar ligado muito tempo em bateria, eu tenho que desligar a luz do carro, se eu não desligar, o meu câmbio automático vai identificar, meu café sem energia, sabia? Isso é muito ruim, né, se o burro não puder desligar a luz do carro, o farolzinho, pode identificar o câmbio automático, meu câmbio é automático, né, então, gente, pessoa não foi desespera demais, fácil de passar, não desligar, não fala nada, pessoal, pessoa não fala nada, né, fica colaborando, né, então, tá, pessoa, né, que tem a atenção sexual, a colaborar com as pessoas, né, de repente, eles ficam bem luzidos, né, ficam bem luzidos às vezes, né, então, gente, pra gente ter essa memória boa, né, não pode ter memória assim, é cansada, né, pessoal, tem memória assim que é muito cansada, né, então, gente, a gente serviu pra fazer uma proposta, né, pra dar um exemplo, né, dar um exemplo bom, dar um exemplo tipo de um ataque, né, que a gente também não pode dar um sossego, né, então, gente, é, energia bem muito caro, esses pós-de-luz aí, pode ficar brincando pós-de-luz, uma criança encostou, né, numa parede de fio, eletrizada, viu, que levou choque, né, ficou eletrizada, viu, a criança, viu, que encostou, viu, passou no luar, né, porque a Paulo viu, lá no serviço dele falou, a criança morreu feio, morreu feio, encostou aqui de fio, né, então, é fácil, né, criança morreu, e foi encostando com esse fio, é perigoso mesmo, não é nem eu fazer isso, não é eu, né, encostar fio no pessoal, morrer eletrizado, né, isso é muito ruim, seu coração para, né, às vezes você perde o pé, perde o braço, perde o negro, você perde tudo, né, isso é perigoso para você, né, falar assim, não vou fazer uma coisa dessa não, uma coisa dessa, vem, fazer uma coisa dessa não, que a gente, assim, não, prestou atenção, né, fazer uma coisa dessa, né, e confundir a felicidade, né pessoal, a gente tem, assim, um momento, assim, estático, então, gente, a gente também não soa inusate, né, porque a gente tem, as melhorias boas, né, eu quero tudo pedir atenção, né, a gente tem, a gente tem, a gente tem, a nossa, nossa iluminação, né, os fios estão muito perigosos, você fica encostando, né, encostando o fio, pode nem encostar, nem pegar, nem pegar, se pôr o dedo ali, você já pega o choque, você já pega o choque, né, então, eu faço, pessoal, então, gente, é fácil, né, a gente, induzir, fica mais, um pouco mais idático, né pessoal, mas o melhor é que tem que pegar um choque de atenção, que o senhor tem a ver com nada, né, é fácil demais, se você tem energia, se não sobrar nenhum pouco, né, e esse fio de atricidade, né, é fácil, né, já sei, você vai pegando o fio de atenção, você vai olhar lá que, que o negócio tá verde, não o fio de atenção, mas esse fio daqui, né, é, esse fio daqui, o fio daqui daqui, eu pensar um fio de músico encostar, que até um parcelinho vai lá, e sobe, né, e os três ficam lá, pra pendurar o pé lá, e não pegar choque, só assim mesmo, pessoal, é pombo, é tudo, esses pombinhos que ficam aí, né, gente, então, gente, eu acho que o pulpo, ele vai fazer dois pro pombo, eu acho, tá? Puff, esse é o dia deles, né, então, gente, a gente que tem mais uma, uma mudança, né, pessoal, por ter, assim, uma colaborante, né, fazer um momento assim, grosso, né, a gente vai simplesmente postar, e pega aí, isso de atenção, muitos acidentes que aconteceram, os acidentes, né, que aconteceram assim, grátis, com os pedidores, e cortando os fios de acidentes, né, muitos acidentes que aconteceram, né, pessoal, então, gente, pessoal, tá na bateria, né, pessoal, acho que vai dar, vai dar ainda, então, gente, é fácil, né, pra gente ter noções, né, pessoal, então, gente, é fácil, né, pessoal, gente, meu celular, com a bateria, eu vou encher lá, de uma acerta, né, pessoal, quando eu, oito e meia, oito e meia, com a ideia, né, pessoal, então, gente, é fácil, né, você tá mexendo nos fios, tendo silenciidade, né, é fácil seduzir, né, pegar, assim, um pouco mais de gênito, ou, assim, um pouco mais revelante, né, a pessoa também é revelante, você pegou, não fugiu da atenção, então, gente, a gente, é um cara assim, crema, né, meu amigo fala assim, né, a tomada, é um pouco distante, né, minha tomada, eu entendo as vezes, né, eu pego a tomada lá, pegou choque, viu, pegou choque, né, caso você nem mexer nelas, né, porque se você mexer, você tá ferrado, eu me pego um vídeo de atenção, né, pegou um fiozinho, né, então tá, é muito fácil você mexer, e mexer em outras coisas possíveis, né, então tá, então, gente, eu vou, eu vou pagar o negócio lá da Bump, que tá me esperando aí, tá, então, gente, se tiver um negócio aqui, né, sem te querer desmentir, né, as coisas pelo menos complicadas, se você ter noção pra poder usar, né, então, gente, é fácil, né, você, tem uma cobridação, né, não mexer com a saúde, né, então, gente, eu terminei minha fala, tá, isso aqui foi minha fala de vocês, né, a gente falou de eletricidade, né, que acontece com eletricidade, né, pessoal, a criança morreu desprezada, encostou numa coisa lá, uma menina, foi pegar uma pipa lá em cima das árvores, tem um que fugiu de atenção, pegou um chuco danado, né, pegou um choque, né, acho que viu isso, é um confluxo, na, 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 né, tem um choque aí, né, soltado, então, gente, pessoal, canal do boi, acompanhe, tá, isso aqui foi uma edição, pessoal, beijo pra vocês, bom salvo pra vocês, tá, fim de semana. Pessoal, é, e fala aqui, né pessoal, é espalade, né, é perigoso, né pessoal, porque você falou tudo a verdade, né, é perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso, na, se eu for um chão, E aí, você vai ter que ficar doido, viu? Vai pra ele, viu? Então tá, eu não conto a mim, então não te usou aqui jamais! Seu pet não pode usar fone de ouvido. Vai pra ele, burro, fone de ouvido, se não eu não choque nada. Muito bom, viu? Pode continuar, só, então tá. Tchau, vocês! Se inscrevam no meu canal, pessoal, ative o sininho e boa sorte, tá? Mais tarde que é a do Boi! Tchau, vocês!